Olá, primeiro eu agradecer aí né, muito obrigado aí por perder um pouco do seu tempo aí por ver nossos vídeos né, vamos falar aqui de um produto novo nosso tá, é uma carga de RF com 100W, ela suporta de pico né, uso contínuo 50W, aqui é um rascunho do projeto dela né, um conector N macho aqui e algumas dimensões aqui tá, definidas pelo nosso cliente aqui ó, 50mm aqui de largura com 50mm de altura e 125mm dessa ponta aqui até o final da carga aqui tá, então segue aqui uma palavra aqui muito bonita que é atribuída a Jesus Cristo né, feliz do homem é o que crê sem ver, então quer dizer, tudo parte de um projeto você não está vendo, mas você tem que crê que você vai chegar lá isso aí, acaba chegando lá, e aqui ó, e a outra aqui do Albert Einstein, a imaginação é tudo tá, então segue aqui o nosso projetinho aqui, vamos falar mais um pouquinho dela, e aqui ela está fisicamente aqui ó, conseguimos atingir o objetivo né ó aqui ó, aqui é uma carcaça aqui de alumínio externo né, a parte interna é de aço, niquelada tá, os parafusos aqui ó, parentes aqui, esse aqui, e esses aqui são tudo de aço inox, esses internos aqui também ó, cita pra gente ver aqui né, aço inox, e os do fundo aqui também, tudo de aço inox, então é um produto feito pra durar ó, aqui é o conector aqui ó, N macho tá, a parte interna aqui ó, dourada, pra gente ver aqui, é ouro industrial tá, e aqui tá bem fiel com o projeto aqui né ó, e conseguimos aqui reduzir aqui a dimensão aqui, o cliente tinha dado 50 por 50, nós conseguimos deixar ela com 40 de altura, e obedecer no resto, 50 e 125 de ponta a ponta, dessa ponta aqui, até o final do conector lá, tá bom, produto de alta qualidade, qualidade, e criamos algumas variações né, ó, com N macho aqui, muito utilizado em rádio PX, radiomador PY tá, as mesmas características mecânicas né, só muda o conector aqui, em outra versão aqui ó, N fêmea, todas com a mesma característica né, acabamento aqui, e aqui a irmã dela aqui, quando você volta o vencido ficou 2N macho aqui, tá bom, as mesmas qualidades aqui, e aqui os parâmetros técnicos aqui tá, somos uma empresa de engenharia, com mais de 6 anos de mercado tá, e temos várias variações de potências aqui, só que de acordo com a potência aqui, você vai trocar a área do dissipador aqui, tá bom, ó, é trocada a parte interna do circuito aqui, e o dissipador, pra troca de calor né, quanto mais potência, mais troca de calor é necessário, pra não ter uma ventilação mecânica né, forçada, então, nós temos a versão aqui de 50 watts, 80, 100 watts, 150 watts, 250 watts, 300, 400, até 500 watts, que é o limite de potência, são poucas empresas aqui no Brasil com essa potência de 500 watts, tá, e a gente tá nesse grupo aí, nesse clubinho aí dos 500 watts, tá bom, e aqui é os dados técnicos aqui dessa carga nova aqui, que a gente tá lançando aqui ó, deixa eu dar um zoom aqui, pra gente entender o que tá acontecendo né, ó, ela vai suportar aqui até 6 gigahertz, com 50 watts de uso contínuo, até 100 watts, mas você não vai poder ultrapassar aqui ó, os 150 graus dela aqui, tá bom, mas você vai poder trocar 100 watts, com a ventilação forçada, sem problema, ela tem um parâmetro de VSWR né, que é o ROI, que o pessoal chama aqui, de 1.15 até 4 giga, e 1.2 aqui até 6 gigahertz, tá bom, a de 500 watts ela vai obedecer até 1.7 giga, ideal pra rádio difusão, rádio TV né, transmissão de TV também, e os outros aqui ó, pra sistemas celulares, 250 watts aqui, 150 watts, tá bom, e é isso gente, muito obrigado aí tá, agradeço aí você perder um pouquinho do seu tempo por ver nossos vídeos aí, não esquece aí de se inscrever no nosso canal aqui, e muito obrigado hein, qualquer dúvida aí, por favor deixar sua pergunta aí no campo de perguntas aqui embaixo aqui, e eu vou deixar o link aqui embaixo aqui, onde você vai poder comprar essa carga, essas aqui, e as outras, tá bom, no cartão de crédito, no boleto, financiado, tá bom, muito obrigado hein, um abraço hein, deixa ela pertinho na caneta aqui pra gente ver ó, ficou melhor com a caneta e com a lapiseira, muito obrigado aí, um abraço e até a próxima hein, valeu hein, tchau tchau.